Estudante Instituto Istimor Kofi Eci exige a fundação no reitor atoriativa processo de aprendizagem. Quarta-feira, estudante cirurgia, Instituto Istimor Kofi, a aloação grave a sua fundação Lager no reitor Eci, onde exige a parte cirurgia atoriativa e que o processo de aprendizagem deve parado durante o ano. O Senado, Eci, Emanuele, Deus, Ateten, a parte de cumprir o dever de Horsselo na provínia da escola, e que o processo de aprendizagem deve ser direto a sua presidência. O objetivo e fundamento de manifestação é a sua presidência direto. Nós temos o processo de aprendizagem, mas nós temos o processo de aprendizagem preparado para a sua presidência. Nós temos o processo de aprendizagem preparado para a sua presidência. Nós temos o processo de aprendizagem, que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, e que o governo de Horsselo na provínia da escola, Nós estamos buscando a solução, nós estamos fazendo diálogo com as entidades, e nós estamos fazendo isso em outubro, vamos fazer o processo, aprendizagem. Nós estamos fazendo isso em outubro, vamos fazer isso em outubro, vamos fazer isso em outubro, vamos fazer isso em outubro.